Pessoal, tudo bem? Vamos estudar aqui o Skinner, dando continuidade aos estudos do comportamentalismo. Com o Skinner, a gente vai falar do comportamentalismo radical. Então escreva aí. Nós falamos do comportamentalismo metodológico em John Watson e agora a gente vai falar do comportamentalismo radical. A abordagem de Skinner não leva em consideração o que ocorre na mente do indivíduo, porque aquilo que acontece na mente do indivíduo, suas motivações, suas intenções, seus desejos, seus instintos, isso é tudo muito hipotético, não dá para estudar cientificamente. Durante o processo de aprendizagem, o que interessa é o comportamento observável. O comportamento observável é que pode ser estudado cientificamente, de acordo com o Skinner. Skinner não se preocupa com os processos intermediários entre o estímulo e a resposta, e eu vou mostrar isso para vocês. Então vejam que, apesar de ser um comportamentalista, um behaviorista, fazendo um estudo científico sobre o comportamento observável, o Skinner vai apresentar em sua teoria pontos diferentes daquilo que nós vimos em John Watson, por exemplo. Skinner estuda o comportamento a partir de variáveis. Por quê? Porque as variáveis controlam o comportamento. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu estou agindo por vontade própria, mas de acordo com o Skinner, eu estou agindo, eu estou oferecendo alguma resposta ou algum comportamento, porque esse comportamento está sendo controlado por variáveis. Então as variáveis, coloquem aí, controlam o comportamento. Nós temos variáveis de entrada e temos variáveis de saída. No caso das variáveis de entrada, estímulo, evento que afeta os sentidos do aprendiz, reforço, então o sujeito, por exemplo, no caso do estímulo, ele vai oferecer um comportamento. Por quê? Porque existe um estímulo que está provocando aquele comportamento. Mas existe também o reforço. No caso do Skinner, nós vamos estudar bastante o reforço. E as contingências de reforço? Arranjo de uma situação. A contingência, arranjo de uma situação para o aprendiz, na qual a ocorrência de reforço é tornada contingente à ocorrência imediatamente anterior de uma resposta a ser aprendida. Então o professor que quer, por exemplo, a modelagem do aluno, ele trabalha com contingências de reforço. Beleza? E quais seriam as variáveis de saída, de output? São as respostas que o aprendiz dá. No caso, em John Watson, nós estudamos o comportamento respondente, também chamado de comportamento reflexo. Em Skinner, nós vamos dar ênfase à resposta ao comportamento operante. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o comportamento do sujeito não é uma mera consequência de um estímulo. Não é um mero reflexo involuntário a um estímulo. Beleza? Então o comportamento operante vai ser importante para nós e nós vamos estudar isso em Skinner. Ok. Esse primeiro slide, que você pode fazer uma leitura bem atenta, ele serve como uma introdução aqui a tudo que nós vamos estudar. Começando pela teoria do reforço. Então a teoria do reforço é fundamental. Vamos estudar o comportamento de acordo com o Skinner. O comportamento, então, para o Skinner, ele não é controlado pelos estímulos, por aquilo que vem antes, não. Para o Skinner, o comportamento é controlado por aquilo que vem depois, pelas consequências. Então, vamos colocar aqui, comportamento controlado pelas consequências. Ok? Comportamento controlado pelas consequências. As pessoas tendem a, vamos dizer assim, a repetir alguma ação para obter, por exemplo, uma recompensa. Então, se a pessoa quer obter mais recompensas, ela repete aquela ação. É o exemplo do like, por exemplo, nas redes sociais. Se eu fiz uma certa postagem, as pessoas engajaram, gostaram, curtiam, eu tento a fazer novamente, inclusive, dentro daquele modelo já, que foi utilizado anteriormente. Agora, se eu faço alguma coisa e recebo punições, então, eu vou parar de fazer aquele comportamento, né? De apresentar aquele comportamento, porque eu estou recebendo punições. Em muitos casos, as ações das pessoas são descontinuadas ou aumentadas. A pessoa deixa de fazer alguma coisa ou passa a fazer mais vezes, pelas consequências dos efeitos que produzem no indivíduo. Se, por exemplo, o sujeito faz alguma coisa que traz para ele vaias e essa vaias traz tristeza, então ele vai deixar de fazer aquele comportamento. Vejam que a tristeza pode ser uma consequência, mas não é a tristeza que é estudada pelo Skinner, e sim o comportamento que a pessoa realizou, né? Podem-se utilizar recompensas e situações dolorosas para modificar, implantar ou extinguir comportamentos. Então, vamos falar dos reforçadores. Reforçador, gente, é uma coisa, punição é outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque um reforçador negativo, por exemplo, não é sinônimo de punição. Reforçador negativo é uma coisa, punição é outra, então não são sinônimos, tá? O que os reforçadores, tanto positivo quanto negativo, promovem? Tanto um quanto o outro, ou vamos dizer, os dois, né? Eles garantem, na verdade, o reforçamento do comportamento, tá? Então, o reforçador garante que o comportamento aconteça. Tanto o reforçador positivo quanto o reforçador negativo, eles garantem que um comportamento aconteça. Por isso que é reforçador. A punição vai fazer com que o comportamento desapareça. Então, diferente. Vejam, comportamento, no caso, reforçador positivo, ele traz uma gratificação. Então, eventos ou objetos que vêm após um comportamento e, subsequentemente, aumentam a sua frequência. Se o aluno está fazendo a tarefa e ganhando parabéns, nota boa, estrelinhas, presentes, etc., ele tende a fazer mais vezes. Então, aumenta a frequência daquele comportamento porque existem os reforçadores positivos. Aquilo que vem após o comportamento é uma gratificação. Então, isso aumenta a possibilidade. Um exemplo. Um exemplo não. Um ponto importante. O reforçador positivo é sinônimo de recompensa? Nem sempre. O aluno, por exemplo, ele fez a tarefa e ganhou lá uma estrelinha. Aí ele fala, ah, se for para fazer tarefa, para ficar a tarde inteira fazendo para ganhar uma estrelinha só, prefiro não fazer. Vou brincar de bicicleta com os meus amigos. Vou andar de bicicleta, vou jogar bola. Então, vejam que a recompensa não pode ser vista como sinônimo de reforçador positivo. Por quê? Porque nem sempre ela será. Nem sempre a recompensa que está sendo dada, considerada como recompensa por quem dá, vai ser considerada como recompensa por quem recebe. Reforçador negativo. Então, o que que eu... Oh, meu Deus. Bati o dedo aqui. Reforçador negativo. É aquele que fortalece a resposta que o remove ou, então, enfraquece a resposta que o produz. Como assim, Vinícius? No caso do reforçador negativo, o comportamento, ele é reforçado para remover um resultado negativo. Dá um exemplo. Veja, você vai à praia. Então, antes de sair lá, de ir para a areia, você passa o protetor solar. Para que que serve o protetor solar? Para evitar queimaduras de sol. Maravilha. Se você passou o protetor solar e realmente não teve queimaduras no sol, o que que vai acontecer no outro dia que você for para a praia? Você vai passar o protetor solar novamente. Então, passar o protetor solar é o comportamento. As queimaduras seriam o estímulo aversivo. Você vai repetir o comportamento de passar o protetor solar justamente para eliminar o estímulo aversivo. Beleza? Então, aqui nós teríamos um exemplo de reforçador negativo. E punição, Vinícius? Punição positiva acrescenta-se a uma variável aversiva a situação para punir um comportamento. A ideia agora não é fazer com que um comportamento continue acontecendo. Com a punição, o objetivo é fazer com que o comportamento desapareça. Então, por exemplo, o filho fala, não vou almoçar. Então, aquele comportamento de rendo, de não querer almoçar. Tudo bem, se você não almoçar, você vai tomar uma chinelada. Então, a punição seria o quê? A chinelada. Criança, se ela tomar chinelada, provavelmente ela não vai querer deixar de comer posteriormente. Já a punição negativa não vai acrescentar a variável aversiva. Ela vai remover a variável gratificante. Então, muda um pouco. Aqui seria, se você não almoçar, você não ganha sobremesa. Você não pode assistir TV, você não pode usar o celular. Tudo bem? Agora, para o Skinner, o que tem mais, vamos dizer assim, o que seria melhor? Trabalhar com punições ou com reforçadores? Com reforçadores. Os reforçadores são muito mais eficientes para a educação, para a modelagem e para ensinar crianças e alunos, do que as punições, tudo bem? Então, aqui a gente estuda agora condicionamento operante e condicionamento respondente. Na verdade, vou começar pelo respondente. O condicionamento respondente é chamado também de condicionamento clássico, condicionamento pavloviano. Então, como que funciona? Um estímulo reforçador é aquele que seguramente elicia, é aquele que provoca a dada resposta, mas não precisa aumentar a frequência da resposta a qual segue. Exemplo, um feixe de luz incidindo sobre o olho de uma pessoa, elicia, provoca uma contração da pupila. Mas esse feixe de luz, provavelmente, não atuará como reforçador em um procedimento de condicionamento operante. Ou seja, fazer com que o sujeito execute esse movimento, né? Influenciar esse sujeito para que ele execute esse movimento o tempo todo, esse comportamento o tempo todo para alcançar uma finalidade, por exemplo. O condicionamento respondente, se o estímulo reforçador é emparelhado com o estímulo neutro, e nas pesquisas que nós vimos de Pavlov, estudando o John Watson, você tinha lá a carne e o estímulo neutro, que era, num primeiro momento, o sino, né? Num primeiro momento, o sino é um estímulo neutro. Após repetidos emparelhamentos dos dois estímulos, o neutro, o sino, adquire as características do reforçador. Lembra que, mesmo sem a carne, quando o sino tocava, o cão salivava. E passa, então, a produzir a resposta. Então, aqui, nós temos o condicionamento respondente explicado a partir de Pavlov, a partir de John Watson. Mas, como eu falei para vocês, com Skinner, nós vamos analisar, dar mais ênfase ao condicionamento operante. Antes de falarmos do condicionamento operante, só para a gente reforçar esse condicionamento respondente, então, primeiro ponto, a resposta é provocada, a resposta é eliciada. Bem, eu vou colocar aqui, ó, condicionamento respondente, ou clássico, ou pavloviano. A resposta é provocada, então, resposta eliciada. Essa é uma característica, até para você conseguir responder questões, né, identificar bonitinho nas questões. Ela é provocada por o quê? Por um estímulo, tá? Então, ela é eliciada por um estímulo. E esse estímulo é identificável, esse estímulo é específico. Ele é específico e ele é identificável. Então, qual é, por exemplo, a representação disso? Estímulo que gera uma resposta. Nós tivemos também lá com o Watson, como exemplo, as pesquisas com o Albert, com a criança, lembra? A questão do medo, enfim, com o Albert. Maravilha. Agora, a gente vai falar do condicionamento operante. Eu vou até deixar aqui, porque eu vou também colocar aqui informações sobre o condicionamento operante, para a gente ver o quanto isso é interessante. Vejam lá. Condicionamento operante. Aqui nós estamos em Skinner, hein? Não que o Skinner negue o condicionamento respondente, mas o condicionamento respondente, ele explica parte do comportamento humano. Uma parte só do comportamento humano, tá? Não todo o comportamento humano. A gente precisa do condicionamento operante para explicar o comportamento humano. É uma outra parte muito importante, né? Uma grande parte do comportamento humano, aliás. Então, condicionamento operante é o processo no qual um reforçador, ele não vem antes. Ele vem imediatamente após uma resposta. Sendo o reforçador definido como um evento. O que é o reforçador? É um evento ou objeto. O sujeito ganha palmas, ganha aplausos, ou ganha um objeto, ganha dinheiro, ganha comida, que aumenta a frequência de uma resposta a qual se seguiu. O organismo opera sobre o ambiente para produzir um resultado específico. Por isso que é operante. O organismo, o sujeito, ele vai gerar, ele vai produzir um comportamento. O comportamento não é simplesmente reflexo de um estímulo, como a saliva do cão. O sujeito, ele vai produzir, ele vai operar para produzir um comportamento, justamente para ter acesso àquele reforçador. Então, vejam que aqui muda, né? Aqui, para o Skinner, a gente consegue compreender melhor o comportamento humano. Logo, o comportamento, ele não é eliciado, gente. Aqui, ó, aqui o comportamento, a resposta é eliciada. Resposta, o comportamento é eliciado, é provocado por um estímulo. No caso do comportamento operante, ele não é eliciado, ele não é provocado por um estímulo específico. Ele é emitido, tá? Então, o comportamento aqui... Comportamento é emitido. Maravilha? E em vez de nós termos essa representação, estímulo, que gera respostas, não, não. Nós teremos isso aqui, ó, a resposta primeiro e depois o estímulo. Então, a resposta emitida, o comportamento, leva ao estímulo reforçador. Vou colocar aqui, ó, o comportamento, que é essa resposta. Vou pegar um outro azul aqui. O comportamento. flechinha, leva a, quer dizer isso, leva a, e o E, leva a quê? Leva a um estímulo reforçador. Maravilha? Maravilha? Aqui nós estamos, então, diante do que é característico em Skinner, para você identificar a diferença, por exemplo, entre Skinner e John Watson na prova. Então, a ação é reforçada porque o ambiente oferece reforçadores. E isso vai aumentar as chances dessa resposta, desse comportamento ser emitido posteriormente, tá? Maravilha? Bom, então nós vimos aqui condicionamento operante, a diferença entre o operante e o respondente. E para o Skinner, condicionamento operante explica o comportamento humano. Agora a gente vai falar de modelagem ou métodos de aproximações sucessivas. Modelagem ou métodos de aproximações sucessivas. A modelagem tem relação com o processo de aprendizagem do sujeito. A modelagem tem essa importância. Então, o que seria a modelagem? Seria fazer com que o sujeito, a partir de comportamentos simples, desenvolva comportamentos complexos. Bem? Então, a partir dos comportamentos simples, o sujeito vai aprender a desenvolver comportamentos complexos. Nós estamos falando, então, de modelagem. E como que isso acontece? Como que essa sucessão acontece, né? Dos comportamentos simples para os comportamentos complexos? Através de reforçamento sucessivo. Então, o processo de aprendizagem precisa disso. Precisa de reforçamento sucessivo. Por isso que, se você até quiser colocar aqui, né? Reforçamento sucessivo, a gente vai falar aqui de reforçamento positivo de respostas, enfim. Por isso que o ensino tecnicista, que é um ensino influenciado pelo behaviorismo radical de Skinner, ele trabalha muito com esse reforçamento, tá? Então, o tempo todo eu vou oferecendo que atividades organizadas que vão modelando, que vão reforçando um comportamento do aluno. É um estudo bem segmentado, né? É um ensino, aliás, bem segmentado, um passo a passo, que vai reforçando positivamente o comportamento. Então, o reforçamento positivo de respostas, que a princípio se assemelham só muito ligeiramente ao comportamento terminal, que o experimentador ou psicólogo deseja que o sujeito apresente. Por meio de um processo gradual, de um passo a passo, as respostas que se assemelham cada vez mais ao comportamento terminal são sucessivamente condicionadas até que o próprio comportamento terminal seja condicionado. Então, o aluno que está aprendendo a escrever dentro de um método comportamentalista, ele vai apresentar uma resposta, ele vai escrever, por exemplo, de alguma forma. Então, aquilo que ele fez de errado, o professor elimina. Ele fala, não é assim. Elimina aquele comportamento. O que ele fez de certo é reforçado. E ele vai sendo reforçado aos poucos até chegar na escrita conveniente, na escrita correta. Que seria o quê? O comportamento terminal. O comportamento terminal é onde o aluno deve chegar. Falando de aluno, falando de ensino, aprendizagem. Então, no primeiro momento, a primeira resposta, o primeiro comportamento do aluno não condiz com o comportamento terminal. Pode até, de repente, ser um pouco semelhante ou próximo, mas não condiz. E a partir de um passo a passo de atividades, esse comportamento vai sendo moldado, moldado, para chegar ao comportamento terminal e haver, então, um condicionamento. Esse comportamento ser condicionado. Então, faz parte do processo de modelagem, isso aqui, esses três pontos, fazem parte do processo de modelagem. Esse é o caminho para produzir mudança de comportamento. Existe a resposta ao comportamento inicial oferecido pelo aluno. Esse comportamento ou resposta que o experimentador escolhe para reforçar e que está relacionado ao comportamento terminal. Então, aquilo que se assemelha ao comportamento terminal é o que o experimentador, o professor, vai utilizar para ser reforçado. Aquilo que não se assemelha ao comportamento terminal será extinto. A ideia é fazer com que o aluno não repita. Aqui, continua, em pelo menos uma dimensão significativa. A resposta inicial deve ser apresentada pelo sujeito ao começar-se o procedimento de modelagem. Maravilha. Depois vem a resposta ao comportamento terminal. É onde é preciso chegar. Então, onde que o sujeito vai chegar? No comportamento terminal. A resposta ao comportamento que o experimentador deseja condicionar. Uma vez que o sujeito chegou na resposta terminal, fez certo, agora vai começar o condicionamento. Então, é isso que você tem que fazer. E aí vai condicionar para que ele aprenda a fazer realmente aquilo, apresentar esse comportamento terminal. Então, beleza. E existem as respostas ao comportamento intermediário. São aqueles que devem ser condicionados no sujeito durante o procedimento, a fim de que, por meio de aproximações sucessivas, o sujeito chegue a exibir o comportamento terminal. Bem? Então, esse é o caminho. Vejam aí que esse é o caminho para que o sujeito desenvolva o comportamento terminal. Maravilha, Vinícius. O que mais que a gente precisa analisar aqui? Processo instrucional. Como que funciona o processo instrucional? Então, o processo instrucional recebe influência do behaviorismo radical de Skinner. O reforço positivo, o parabéns, aquilo que o professor oferece para reforçar os comportamentos do aluno, para que ele apresente novamente aqueles comportamentos desejados, e também as contingências de reforço. Todo programa que o professor cria e que vai colocar o aluno dentro dessa segmentação, desse passo a passo, desse processo, tem papel preponderante na aprendizagem. Então, essa aprendizagem, ela depende do quê? Para ela acontecer, ela depende de repetição, ela depende de reforços positivos oferecidos pelo professor e contingências de reforços. Então, conforme o aluno vai oferecendo, no passo a passo, as respostas corretas, ele vai sendo reforçado, ele vai sendo reforçado, ele vai ganhando recompensas e vai repetindo e sofrendo condicionamento, se aproximando do comportamento terminal. Então, a aprendizagem ocorre devido ao reforço. O reforço é fundamental para a aprendizagem. Se não tiver reforço, não tem aprendizagem. Vejam, não é a presença do estímulo ou a presença da resposta que leva à aprendizagem, mas sim, é a presença das contingências de reforço. Então, não adianta. Se o aluno, por exemplo, apresenta uma resposta certa, mas eu não tenho ali atividades que vão fazer ele reforçar aquela resposta certa, ele vai se esquecer daquilo. Ele vai se esquecer, ele vai partir para outro caminho, para outra forma de pensar. Então, uma vez que ele está no caminho certo, a gente tem que ir oferecendo reforços para ele se condicionar cada vez mais naquele caminho. O importante é saber arranjar as situações de maneira que as respostas dadas pelo sujeito sejam reforçadas e tenham probabilidade de ocorrência aumentada. Beleza? Então, o ensino, ele está preocupado com o quê? O que precisa ser ensinado que pode ser colocado sob controle das contingências de reforço. Então, aquilo que tem que ser ensinado está dentro de um processo controlado, tá? Está colocado sob controle das contingências de reforço. O professor, ele tem o controle desse processo. Ele vai arranjar todas as contingências de reforço, organizar todas elas e fazer o aluno passar por esse passo a passo. Programar contingências, que é o papel do professor, significa dar o reforço no momento apropriado. Significa reforçar respostas que provavelmente levarão o aprendiz a exibir o comportamento terminal desejado. Então, o professor, ele vai levando o aluno para onde ele quer que o aluno vá. Se o aluno oferecer respostas erradas, o professor vai alertar com relação a isso. Então, na verdade, o aluno não fica ali, ele não está ali para descobrir nada, como se fosse num trabalho mais cognitivista. Não existe construção interna de conhecimento, construção de hipóteses, descobertas. Não. O professor está condicionando, o professor está levando o aluno. O aluno, ele dá uma resposta errada, o professor, não, volta para cá. Essa aqui está errada. É isso aqui que eu quero que você apresente. E vai moldando o sujeito, vai moldando a aprendizagem, tá bom? O professor tem esse papel. Ele tem que trabalhar arranjando as contingências de reforço, ele tem que programar essas contingências para aumentar a probabilidade, né, para que o aluno sempre se aproxime do comportamento terminal. Essa é a grande função do professor. E aqui eu coloquei dois exemplos de processos de ensino influenciados pela teoria esquineriana, a instrução programada e o método Keller, sistema de instrução personalizado. Nessa tabela você tem as informações desses dois modelos que são exemplos de aplicação da abordagem esquineriana, da abordagem de esquiner. Não vou ficar lendo porque tem todas as informações, né, o que tem em cada modelo de instrução programada, o passo a passo e o método Keller, o passo a passo. Agora eu vou fazer uma pausa e a gente já volta para resolvermos exercícios.